MÚSICA 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 Vou para ali ver isto. É aqui mesmo. Montamos aqui as tendas ou não. Ah, acho que sim. E vocês as duas ficam juntas numa tenda. Claro. Então como é que vamos montar isto? Vem para a aula breve. É para cá. Ei, fico para cá. É para cá. Isto está mal nudo. Mas deixa-me dormir. Gualas. Uma tenda tão espaçosa. Vocês ainda discutem. Estou cheio de calor. Por favor, deixa-me dormir! Olha, é assim, eu não sei, porque estava ansioso por cá chegar, mas agora cá estou. Eu só quero dormir um bocadinho. Por favor, deixa-me dormir. Só um bocadinho, está bem? Agora já cá estamos, Sr. Chico. Olha, pronto, olha, muito obrigado. Graças a vocês, perdi o sono. Olha, mas eu tenho sono. Ainda não consegui dormir nem um minutinho, por causa de vocês, os dois. Estão a dormir? Olha, a Luísa. Pronto, acabou-se o cego. Tereza? Não, Luísa, nós não conseguimos dormir. Então vá, venham para aqui. Não vamos nada, venham vocês para aqui, nós estamos cheias de calor. Tenho muita fome, eu. Olha, também eu. Se calhar era por causa disso que não conseguia dormir. Sabe uma coisa? Não gosto muito de acampar. Como? Velho, usamos uma coisijão. Eu ainda gosto mais, só vê-se qualquer coisa para beber. Estás com sorte, eu trouxe o leite. Ah, o que é? Por favor, não bebam tudo, até ao fim. Olha, na tarde estamos a passar fome e cedo. Oh, está descansado, Pedro? Estamos aí conservas a dar com pau. Olha, eu até estou a gostar bastante do passeio. Tanto tempo que não acampava. Acaso é verdade, nós podemos repetir isto. Vai para o ano, ou assim. Acho que era boa ideia. É, eu também acho. Sim. Hum... 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 Mas o que é que se passa ali? O que é que foi, pá? Que percara é esta? Vai, espera-se uma ambulância. Eu acho que é a ciranga dos bombeiros. Então não deve haver fogo. Onde? Será que ele está aqui perto? Bom, só espera que ele não chegue aqui. Olha lá ao fundo. Estou a ver? Ah, esperei. Calma, aquilo parece ser longe. Parece que é longe. Mas não vês? Eu não venho de fogo. Será que a serra vai herder toda? Ai, não. Eu quero sair daqui. Vamos a mara, por favor. São lá. Também não há razão para alarmes. Não há razão para pânico. Não é óbvio, pá. O fogo está muito longe. Olha, sabe? Como mas é faltado? Olá, Chico. Vem cá ver isto. Eu acho que vamos perguntar ao guarda o que é que se passa. Boa. E onde é que ele está? Não sei. Eu acho que ele vive por aqui perto. E as coisas? As coisas põe-se dentro da tenda e vamos. Só ficamos aqui e ó, vamos, não é? Boa ideia. Olá, bom dia. Bom dia. Então, dormiram bem? Bem bem, propriamente não. Mas houve algum problema? Sabe, é que... A serra. E o que é que tem a serra? A serra de tardes. E vocês estão com medo? Mas não há perigo. Mas por isso que acordaram? Não. Não há perigo. É um fogo pequeno. E os bombeiros já estão a dar cabo dele. Mas não faz mesmo mal? Não. No verão acontece. Olhem. Se eu me assustasse sempre assim, já tinha tido um ataque de coração. Sim, mas assustou um bocado. Não. Acreditem em mim. Eu já vivo aqui há 37 anos. E ainda não morri queimado. Bom, sendo assim, podemos ir para a tenda. Claro que podem. Vão. Vão descansados. Deus. Não tenham medo. Não há perigo. Eu sei, guarda. Eu sei. Eu sei. Calma. Que horas já, oh, João? Sete horas. Ixi. Sete? Estão cego. Que dólar. Olha, eu nem quero pensar nisso. Vocês já viram? Só dormimos quatro horas. Não é isso. Não dormimos nada. Nada, Jay. Como é que eu tentei as voltinhas na tenda? Ainda é de madrugada. Estou tão zonza. Eu vou-me deitar outra vez. É. Está bem aí. Mas para não. Eu não vou. Não estou com sono. Ouve lá. Dormes só um bocadinho. Não me adetece. Vou dar uma volta que foi algo. Olha, tu faz o que quiseres. João. Faz-me só um favor lá. Quando chegares, acorda-me. Acorda-se. Já, oh, João. Faz-me um favor. Olha, quando chegares, acorda-me muito bem. Está bem? Por isso aí não passo o dia todo a dormir e o campeamento sem mim é uma grande aceita. Vou lá. Durma um bem. É. 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 É.